Com um pelo abundante e um olhar penetrante, o gato siberiano se tornou uma das raças felinas mais populares e apreciadas no mundo. Você quer saber mais sobre ele? Nesse vídeo do Perito Animal nós vamos contar tudo! O gato siberiano, que também pode ser chamado de gato da floresta ou gato do mato em alguns lugares, junto com o Maynicum, é um dos gatos que são conhecidos por passearem e se desenvolverem em bosques da Rússia, da Ucrânia e da Noruega. Acredita-se que essa raça venha do cruzamento de gatos domésticos trazidos da Rússia e da Ucrânia com gatos selvagens das florestas da Sibéria. Por isso ele é conhecido como gato siberiano. Uma das características que mais chama a atenção do gato siberiano é o seu exuberante pelo com três camadas, que pode ser praticamente de todas as cores, exceto chocolate e violeta. Ele geralmente tem olhos verdes ou âmbar, sendo em comum o azul, e pode pesar entre 4,5 a 9 quilos, tanto os machos quanto as fêmeas. Embora cada gato tenha a sua personalidade, no geral nós estamos falando de uma raça por um temperamento sociável, carinhoso e afável. Quando ele é bem socializado, ele se relaciona muito bem com todos os tipos de pessoas, seja adultos, crianças e cachorros e gatos. Ele também é super brincalhão. Um dos cuidados com o gato siberiano que vai exigir mais atenção e dedicação será a manutenção do seu pelo. É preciso escovar entre duas a três vezes por semana, tirando os nós e as bolas de pelo. E nós também precisamos oferecer uma alimentação de qualidade, uns 30 minutos de brincadeiras por dia e entre duas e três vezes por semana jogos de estímulos mentais. Esses gatos geralmente apresentam um bom estado de saúde, já que a sua origem é selvagem e não tem intervenções humanas, a raça não tem doenças hereditárias conhecidas, mas é claro que elas podem aparecer espontaneamente em alguns gatos. Nesse caso, o ideal é que eles não sejam reproduzidos. Mesmo assim, nós não devemos negligenciar o calendário de vacinação e a desparasitação periódica indicada pelo seu veterinário. A expectativa de vida do gato siberiano fica entre os 18 e 20 anos, quando todos os cuidados são seguidos. E aí, você já conhecia essa raça de gato? Gostou? Conta pra gente nos comentários! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo, peritos!